Enem PPL 2020 digital, questão 135. Você não estava dando falta nesse Enem de uma questão de estequiometria, não? Cai todo ano. Então, daqui, apareceu. O Enem novamente puxa a estequiometria e leva para os fatores ambientais. E eu volto a dizer, o Enem retroagiu. Ele pegou questões de 1900 e mazei garoto, cara, 2009, 2010, 2011. E voltou a falar muito em efeito estufa, efeitos climáticos, o que sempre é moda e é sempre importante a gente tocar. Fica ligado nessa questão que eu trouxe para você, porque você vai curtir da estequiometria maneira do Enem PPL. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, massa molar 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, massa molar 12 gramas por mol. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, ou seja, aquele com 90% de pureza, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de... A questão maneirinha sobre estequiometria e, novamente, o Enem falando do CO2 como gerador de efeito estufa, o que não é novidade para ninguém, cai todo ano isso no Enem. Ficou até rimando. Vamos dar uma faladinha só sobre o carvão, gente? O carbono, então, tem várias formas de se encontrar no universo. Três são as mais importantes. A vegetal, a mineral e a fóssil, que eu dou uma falada para você agora sobre cada uma. O carvão vegetal, que é aquele carbono que está no churrasco. Madeira queimada, lenha queimada, destruidores do meio ambiente que queimam a lenha e fazem o carbono vegetal para vender para o churrasco. E o outro, gente, é o carvão mineral, que é um carvão que está nas minas carbonos subterrâneos na Terra e esse carbono mineral é o grande responsável pela produção de energia nas usinas termoelétricas, que são poluidoras porque geram efeito estufa. Ainda tem, gente, o carvão de origem fóssil, que é o carbono vindo do petróleo. Então, nós temos, na verdade, três fontes de obtenção do carbono. Cara, então, ele fala no texto da reação do carbono, gente, com o oxigênio. E essa reação queima com o oxigênio, se chama combustão. O antracito é a substância que tem carbono num teor bem elevado, 90%. Ou seja, tem 90% de carbono. Ele tem 10% de outras impurezas em relação ao carbono. E a reação de combustão, gente, ele fala na completa. Como é que é a reação de combustão completa, mas aí, do carvão? Carvão, que é um sólido, vai reagir com gás oxigênio presente na atmosfera e vai formar o nosso dióxido de carbono, ou óxido de carbono 4, ou anevido de carbono, que é um óxido ácido, e é um grande gerador de efeito estufa. Uma curiosidade que eu acho que vale a pena salientar aqui para você é o seguinte. Na questão anterior, que eu vou subir o card para você aí, o Enem falou a mesma coisa do CO2 como gerador de efeito estufa numa reação de neutralização ácido-base. Fica ligado nessa pegada. O Enem gosta muito disso. Ele fala, então, o seguinte, gente. Supondo a queima de 100 gramas do antraceto, ou seja, um material que só tem 90% de carbono, pensa aqui em grau de pureza, qual vai ser a massa de gás obtida? Primeira coisa que você tem que observar na estecometria é que, com uma reação devidamente balanceada, a proporção do carbono, carvão, para o CO2 é de um mol desse, um mol de carvão, produz um mol de CO2. Isso aqui é o grande passo para você adotar a estecometria. O mais é só você adequar a pergunta dele. A boa estecometria se resolve em duas linhas. Na segunda linha se coloca a situação-problema. Mas, ei, o que é a situação-problema? O que a questão deu e o que ela pede? E, para ela ver o quê? Ela fala que você tem 100 gramas de carvão. O que equivale a muito mais que um mol. E ele quer saber qual será a massa do gás CO2 obtida nesse processo. Entretanto, pela relação molar que você estabeleceu na primeira linha, você sabe que um mol de carbono vale 12 gramas. Isso aqui, o Enem foi fofinho de mostrar para a gente. Torpedo! Que fofinho! Sacou? Por quê? Porque no Enem não vem tabela periódica. E ele também foi fofinho novamente porque ele coloca a massa molar do oxigênio, o que permite você calcular a massa molar M do CO2, que vai ser dada como? O carbono vale 12, mais o oxigênio, que vale 16, dado no problema, vezes 2. A massa molar do dióxido de carbono é de 44 gramas por mol. Então, você bota aqui, um mol de CO2, vale 44 gramas. Lembrando como é que se resolve a boa estequiometria, porque pontoar é fundamental. A boa estequiometria se resolve em duas linhas. Na segunda linha, você coloca a situação problema. Aí você vai ficar, o que o cara deu? O que ele pede? Se liga que aqui ele deu a massa do carvão, que era de 100, e ele quer a massa do CO2. Isso aqui a gente chama de situação problema. Então, em síntese, a situação problema pessoal nada mais é do que o que ele deu e o que ele pede. E na primeira linha, você faz uma relação assim. Aqui é massa, você bota a massa da reação, da equação química. Um mol, 12 gramas. Aqui também é massa, você bota a massa da equação química. Um mol, 44 gramas, como achamos aqui em cima. Vai fazer a regra de 3. E como toda a regra de 3, nessa diagonal, olha, 12 vezes M vai ser igual a 44, essa outra diagonal, 44 vezes 100. Isso aqui vai dar uma massa, gente, de CO2. Se liga nisso e, preste atenção no mais aí, cuidado com os distratores do Enem. Se liga só, essa massa aqui, gente, vai dar exatamente 366,7 gramas de CO2. Aí você faz assim. Ah! Ah! Vou lá marcar na letra E. Mas espera! Sabe por quê? Porque você esqueceu que o antracito só tem 90% de carbono. Sacou que filho da mãe? Quando eu falo que o Enem é um filho da mãe, quando eu falo que ele é um miserável, quer te pegar, você não acredita. Mas acredita porque é isso que acontece. Cara, não esquece, então, que você vai ter que determinar, gente, qual é a massa de CO2 obtida se considerarmos que o antracito só tem o quê? O antracito, gente, só tem 90% de carbono. Então, esse valor, 366,7 gramas de CO2, seria se nós tivéssemos 100% de carbono. Entretanto, nós temos 90% de carbono. Isso aqui vai dar uma massa de CO2, M'. E M' vai dar sabe quanto, gente? M' vai dar 330 gramas perfect de CO2. Resposta encontrada na letra D de jeans, que você marca com muita segurança, sem dar uma hora de marcar a letra E. Sabe quanta gente marcou a letra E? Um monte. Fique esperto, porque o canal está aqui justamente para tampar esses buracos para você não cair. Curtiu a resolução? Eu me amarrei. Uma questãozinha que era de forma simples, com grau de pureza, que é um assunto que você precisa dominar. Se você curtiu, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte, porque esse canal aqui é o canal mais arte, mais humor, mais alegria, mais astral da internet. Fora que é um canal de Química Raiz, né? Cada item é considerado como se fosse uma questão que pode cair ainda a qualquer momento. deixa esse carro passar que eu continuo. Estou na minha posição para não perder o ano. Está claro? Então, se você não é inscrito no canal, como se der sem escrever, aciona as notificações para ficar sabendo o que está rolando. O teu engajamento, os teus comentários são muito fofinhos. Eu tento responder a todos. Tenho conseguido. São muitos, mas tenho conseguido. E, cara, compartilha essa boa nova. Tenha um canal chamado Química com Arte, com um professor que é lindo, alto astral, maravilhoso, tudo caô, mas que te ajuda pra caramba no Enem. Passa aqui com os teus colegas, cara. E, no mais, eu te vejo na plança. Valeu? Até lá. Tchau.